Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A TVS é das 18h30 até as 19h E é um programa de utilidade pública Porque nós tratamos aqui de direito do consumidor Direito do trabalho, direito de família Direito previdenciário Então vocês podem mandar as perguntas para cá Perguntem qualquer dúvida que vocês tenham a respeito de qualquer uma dessas áreas Mandem para cá a pergunta Que a gente sempre vai ter um especialista aqui na área Para responder sobre as perguntas de vocês Sobre os questionamentos de vocês Às vezes a gente tem alguma dúvida Então pergunta que a gente tem alguém aqui para responder Os nossos endereços para que vocês possam fazer as perguntas Primeiro o nosso telefone que é o 3230 1530 O nosso WhatsApp que é 98451-6352 98451-6352 Ou então o nosso e-mail que é consumidorempauta Arroba tve.com.br Qualquer um desses três aí vocês podem usar à vontade E perguntem que nós vamos respondendo durante o programa As perguntas que a gente não puder atender hoje Quarta-feira que vem A gente vai atender Tá bem? Então está Hoje nós temos o prazer de receber aqui no programa mais uma vez O doutor Santini Que é presidente do Fórum de Defesa do Consumidor E da Agergs Boa noite doutor Santini Tudo bem com o senhor? Tudo bem Boa noite Machado Filho Boa noite a todos Mais uma vez aqui para esclarecer um pouco É verdade E como a gente tem coisas para esclarecer, né doutor Santini? É muito O pessoal tem muita dúvida É muito De coisas que acontecem Mas o doutor Santini nos trouxe uma novidade hoje Que ele tem que fazer uma homenagem para quem quer, doutor Santini Ah, é Nós temos um time grande, né De... Apaixonado pelo programa Que é lá da Escola Pupileira E nós deixamos o fórum Homenageamos vários pais e alunos Que é até seis anos de idade Mas já assiste o programa Que é o Marcos, a Márcia, o Francisco e a Maria Clara E aí tem um conjunto É um time lá de pais e crianças, né Que assiste o programa Então a toda... Todos os professores A irmã Neuza Os pais e filhos que assistem o programa Continua assistindo Seja um consumidor consciente e responsável Para construir o mundo que a gente quer Então esse é o grande recado E para isso uma recomendação sempre primeira Não adquire nenhum produto Nenhum serviço que não tenha cupom fiscal Ou nota fiscal Escola Pupileira, né Pupileira Então, grande abraço para você E uma informação acho que importante Já de utilidade pública O Onkel Fantástico revelou Que para mim não era surpresa Para quem trabalha nessa área A diferenciação de cobrança De consumação normalmente Casas de shows E de atrações artísticas, etc Que tinha um preço diferenciado Para mulheres E um preço a maior também Diferenciado para o homem Isto o código de defesa do consumidor Não permite Isso é aplicação do princípio Da dignidade humana Não pode discriminar por sexo Coro, raça ou religião Então é o seguinte A partir de hoje O Ministério da Justiça O meu ministério Baixa uma normativa Dizendo que tem que ser preço único Para mulher e para homem Caso persista O agente promotor desses eventos A cobrar diferenciadamente O consumidor homem Que está levando uma desvantagem Deve pagar sobre a entrada menor Não tendo sucesso Ele chama um órgão de defesa do consumidor Ou chama a polícia Para dirimir e solucionar Então a partir daí Quem cobrar está sujeito A pagar esse mico Esse constrangimento E ser fiscalizado Pelos órgãos de defesa do consumidor E eu acho que até as mulheres Nem vão querer uma coisa Eu também acho Porque mulher E eu acho que é uma coisa Absolutamente justa Ela luta pela igualdade dela Com os homens Então não é Quem é igual Tem que ter direitos E obrigações iguais Iguais, exatamente Então tá Bom Vamos lá então Vamos para as perguntas A primeira pergunta Doutor Santini É do Ronaldo Que mora aqui Em Porto Alegre Ele comprou um produto Via internet Mas quando chegou O produto Na casa dele Ele notou Que o produto Tinha um defeito Ele quer saber Qual o prazo Que ele tem Para reclamar De uma compra Via internet Isso Qualquer compra Qualquer compra Internet Uma delas Ou qualquer outro site Que seja efetuada Efetivada Fora do estabelecimento Físico Comercial O consumidor Tem um prazo Até de sete dias De arrependimento Tendo ou não tendo O defeito O vício No produto Eu não quero mais Tive um problema De caixa Quero renunciar A compra É um direito Que ele tem Ele deve comunicar O fabricante Pelo mesmo canal Que ele fez A aquisição Da compra E ele vai receber O valor atualizado Pelas mesmas condições Dessa compra Ou seja Ele parcelou No cartão Ele vai receber Parceladamente No cartão Valores atualizados Sem nenhum prejuízo E coloca À disposição O produto Para a empresa Retirar Responsabilidade Do fornecedor É assim Que o código Estabelece As regras Claras Precisas E a opção É do consumidor Sete dias Sete dias No caso do Ronaldo Ainda ele tem Um agravante A favor dele Claro E contra O fabricante E o fornecedor Que o produto Veio com um defeito Mas não precisaria O arrependimento É uma livre Decisão Do consumidor Quando a compra É feita Fora do estabelecimento Comercial Então Ronaldo Sete dias Pode aproveitar E te livra logo Comunica imediatamente Exatamente A pergunta Que nós temos agora Veio da cidade De Santa Maria A telespectadora É a dona Paula Ela conta Minha historinha Assim Minha viagem De férias Acabou se transformando Num pesadelo Acontece que Quando cheguei Ao aeroporto De Salvador A companhia aérea Me informou Depois de muito tempo Que minha bagagem Tinha sido embarcada Em outro voo E que eu só teria Minhas malas de volta Dentro de 48 horas Esperei por 4 dias E só então Recebi minhas malas Posso reclamar Ou pedir uma indenização Possível Que comprar roupas novas Claro Eu não ia ficar lá No 4 dias Com a mesma roupa Comprou roupas novas Ela pode? Claro Claro A responsabilidade Da bagagem É da companhia aérea Não resta a menor dúvida Então a Paula De Santa Maria Ela teve Extravio da bagagem Aqui um dado Muito importante Nós podemos fazer O despacho da bagagem Uma declaração Do que contém Dentro da mala Enfim Da embalagem Que está sendo Expedida Para a viagem Isso é importante Porque daí Ela não tem que provar Depois com nota Fiscal O que tinha dentro E outra recomendação Importante Nunca bota Documentos Importantes E valores Importantes Em bagagem Despachada Isso é importantíssimo Mas a Paula Tem o seguinte Fez um registro Na companhia Com certeza Tanto é que ela Recebeu A informação Que em 48 horas Ela teria A reposição Da bagagem No seu No seu endereço Indicado Nesse boletim Não tendo feito Então faça Isso aí Faça Um registro Mas quatro dias Depois Que ela teve Que comprar Roupas E material De higiene Suplementar Porque ela Não possuía De origem Ela deve sim Administrativamente Pedir uma indenização E se não tiver Sucesso Juizado especial E a dona Paula Tem um Dentro do fórum Tem uma Uma entidade Chamada Andep Associação Nacional De defesa Do consumidor Em transporte Aéreo Até vou dar Um telefone Que ela Entra em contato E essa Entidade Muito séria É liderada Pelo Cláudio Candiota Pode E vai Representá-la Se assim Ela decidir Apenas Informando As informações Para destruir O processo Então é 32 23 5981 Fala lá Com Andep E Andep Dá essa orientação Que facilita A vida dela E com certeza Vai ter êxito Que bom Então tá Nem tudo está perdido Viu dona Paula O Vinícius Aqui de Porto Alegre Esse aqui O caso do Vinícius É um caso Lamentavelmente Até muito comum Minha noiva E eu Fizemos uma economia Durante três anos Todo o nosso dinheiro Aplicado Num fundo de investimento Foi usado Para dar entrada Num apartamento Que ficaria Pronto Próximo A data Do nosso casamento Acontece Que a empreiteira Faliu E o prédio Está inacabado O Vinícius Agora quer saber Se ele e a noiva Vão perder Todo esse dinheiro Do doutor Santini É Vinícius Esse é um caso Recorrente Lamentavelmente É recorrente Não deveria ocorrer Quando a gente Compra um apartamento Um imóvel Na obra Tem que ter Alguns cuidados Importantes Primeiro Fazer um rastreamento Aliás Não temos Esse hábito De fazer o rastreamento Da vida Pregressa Do fornecedor E nós Consumidores Quando compramos Alguma coisa A prazo Eles reviram A nossa vida Quer dizer Eles buscam Informações Tem que ter Enfim Muitas vezes Tem que ter avalias E etc Então a gente Tem que criar Um hábito Na relação De consumo Conhecer um pouquinho Mais o fornecedor E no caso Da construção Civil É cuidado Redobrado Ver a certidão Negativa Trabalhista Previdenciária E etc Tem que apresentar Um dossiê De vida Saudável Como agente Econômico Isso é importante Mas ele não fez Na boa fé Nós agimos muito Nesse sentido Não tem outra Alternativa Agora Ele tem que entrar Com uma ação Imediatamente judicial Para rever isso aí Agora o novo Código Civil Também estabelece Que os bens Dos titulares Dessa empresa Dessa incorporadora Vão responder Os bens particulares Mas tem uma hierarquia No caso De uma falência Exatamente Eu desejo Ao Vinícius Que ele tenha sorte Mas é uma situação Que só Um processo Na ação judicial Imediatamente Contrata um advogado E entra Para rever Essa situação Nós temos um caso Aqui também De Porto Alegre De um hotel Aqui eu acho Que é na 24 Que o cara É Que foi golpe Não estou Pré-julgando E que os proprietários Que tinham lá A construção Em fase intermediária E foram abandonados Fizeram um pulo E complementaram Tiveram que pagar O imóvel Quase que Uma segunda vez Mas é uma forma Também De recuperar A Eunice Que mora aqui Em Porto Alegre Ela comprou Uma cafeteira E quando usou Pela primeira vez A cafeteira Esquentou Tanto Que queimou Uma toalha Que estava Sobre o balcão Na cozinha Da dona Eunice Ela foi Ela foi Até a loja Mas o atendente Se recusa A trocar O aparelho E ela quer Saber o que Que ela faz Doutor Eunice Eu acho Que se você esgotou Essa alternativa Com o gerente Com o dono Da loja Desista Mas a cafeteira Não pode ser Uma caldeira Ela tem que Aquecer Em temperatura Confortável Que o café Fica num padrão De temperatura Normal Então Eunice É o seguinte Se você não falou Com o gerente Falou com o vendedor Eu investiria Mais um tempo Para falar com o gerente Para superar Caso contrário Você liga Para o fabricante Dessa cafeteira Relata o fato Não tendo sucesso Nem no plano A Nem no plano B Eu recomendo Você denunciar No PROCON Primeiro O fornecedor E o fabricante E se não tiver sucesso No PROCON Ainda tu tem Alternativa De juizado especial Essa é uma Uma situação típica De defeito no produto Ou vício no produto Então a cafeteira No mínimo Tem que ter 90 dias De garantia legal Se não tiver A garantia contratual Também O que que custa O vendedor A loja Trocar uma cafeteira É Aquela 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 velha história Que o Bonato E nós repetimos aqui Parece que tem Fornecedores ainda Que não odeia Consumidor E que o consumidor É a vida Do agente econômico Sem consumidor Não tem sucesso No negócio Lamentavelmente Tem alguns E aí eu diria o seguinte Que talvez O dono do negócio Não prepara Seu preposto Que é o vendedor Lá na frente Que tem contato Com o público Com o cliente Dessas situações De tratamento Respeitoso Digno Acaba acontecendo isso É O Gustavo Que mora Na cidade de Viamão Ele tem 16 anos E ele quer saber Doutor Santini Nem sei se isso aqui É uma relação de consumo Mas Vou fazer a pergunta Porque ele nos mandou Ele quer saber Se um menor de idade Pode colocar em seu nome Um carro Um terreno Ou se precisa colocar No nome dos pais O responsável É Aí é uma questão É Primeiro Talvez até possa Não vai usufruir Por exemplo O carro Ele não pode usufruir 16 anos Está proibido E se ele Dirigir um carro Mesmo sem Não vai ter habilitação E se E se for pego Quem vai responder É o seu sucessor Responsável Que é o pai Ou a mãe Então é o seguinte Em tese Ser proprietário Pode Agora usufruto Desse bem Um terreno Uma casa O pai pode comprar O terreno Uma casa E botar no nome Filho do menor Não tem o porquê Não tem Não tem nenhum impedimento Agora o carro Até pode Mas eu perguntaria Como é que o pai Vai botar O veículo No nome do menor Vai ter que ter Uma autorização Para dirigir Acho estranho O carro É uma situação Mas deve ter Ter suas evidências Mas aí ele tem Que consultar Primeiro O responsável Que é o pai Qual é o motivo Que leva isso aí Se for um terreno Uma casa Tudo bem Eu já quero Deixar em vida Uma herança Para os meus filhos Isso pode Mas isso Acho que está Muito mais No direito de família Do que Direito consumidor Eu fiz a pergunta Porque ela Entrou agora aqui Então Não, o Gustavo Mostra que ele está Ele está atento Ao programa E também preocupado Em fazer a situação certa Lógico A Vera Lúcia Que mora aqui Em Porto Alegre Ela disse que deixou Uma sacola de roupas Para lavar Secar E passar Numa lavanderia Perto da casa Perto da casa dela Quando entregaram A mercadoria Ao abrir a embalagem Da lavanderia Ela notou Que uma toalha Estava toda manchada Ela foi até a lavanderia Reclamou Mostrando a toalha Mas a gerente Disse que não Que a toalha Certamente Já estava manchada O que não é verdade Diz a dona Vera Lúcia Ela quer saber Se ela terá que ficar Com a toalha Manchada Não Vera Lúcia A primeira pergunta É a seguinte Você deve ter Uma hora de serviço Você pagou Deve ter um cupom fiscal Ou nota fiscal Bom Se tiver isso aí Já está Meio caminho Da solução Efetivada Agora não tendo É uma palavra Contra outra Então Vera Se tu tem isso aí Tu tem prova Documental Que é o cupom fiscal Ou a nota fiscal Denuncia Essa lavanderia No PROCON O PROCON Vai tentar Superar o imposto Vai ficar no mínimo Registrada Essa lavanderia Como uma fornecedora Já é um avanço Porque a Vera Estaria ajudando Outras pessoas Não tem o mesmo problema E a Vera Pode provar Com a toalha Manchada Junto ao poder Do Juizado Especial Pedindo inclusive A inversão Do ônus da prova Aí o juiz Por decisão dele Diz Olha Quem tem que provar O contrário Não é a Vera É o fornecedor Tem gente Que eu vou te contar Uma coisa Agora é importante Mesmo em serviço A gente tem a hora De serviço E a nota fiscal Tem que ter Sempre guardadinho É isso É importantíssimo O Paulo Que mora No bairro Rubem Bertels Que recebeu Duas contas De luz No mês de junho Uma dia 5 E outra dia 30 Ambas Com cobranças De iluminação Pública Ele quer saber Se pode cobrar Duas vezes No mesmo mês Não Não Quem é o Paulo aqui Do bairro Rubem Tá O Paulo Anota Paulo Faz a gentileza Porque a GERG Que cuida disso aí E aí foi a CE Que pode ter errado Na emissão da fatura Anota esse telefone 328 8800 E fala com a nossa Ouvidoria da GERG Que é o doutor Mesquita Relata lá o fato Nós vamos investigar E vamos dar um retorno Para o nosso consumidor Muito atento Nessa situação O Luiz Carlos Que mora aqui em Porto Alegre Ele disse que em janeiro Tinha uma dívida No cartão de crédito E parcelou em quatro vezes Porém agora Ele recebeu uma fatura Cobrando taxas e multas Em torno de 50 reais Procurou a administradora Do cartão E disseram que era referente A anuidades e taxas Agora ele recebeu Uma fatura Dizendo que Se não pagar Vai para o SPC Ele quer saber Se mesmo Não tendo usado Mais o cartão Desde que Parcelou a dívida A operadora Pode cobrar dele Esses valores Não Primeiro O Luiz Carlos Fez um acordo De uma dívida Lá em janeiro Para pagar em quatro vezes Esse acordo Envolve todo o débito Que o Luiz Carlos Tem com a administradora Ele devia mil Exatamente Pagou Então é o seguinte Para renovar a anuidade Ele continuando Ou não querendo continuar Ele tem que ser anunciado Previamente Não pode ser automático Ele não pode tomar uma decisão Se eu quero ou não quero mais Esse cartão de crédito Então teria que ser avisado Antecipadamente O silêncio Não confirma O interesse do consumidor Em continuar com o cartão de crédito Nem o fato dele Não ter usado Exato E outra Não usou mais E aí além da anuidade Tem taxa Então registra isso aí Pega Liga de novo Pega o nome Fica gravado isso aí Se eles botarem o SPC Deixa botar Luiz Carlos Entra com uma ação No juizado especial Aí pede Além da devolução Em dobro Se caso Você já pagou Ou a não cobrança De uma coisa indivívida E aí pega E solicita Junto com a ação No juizado especial Dano moral Porque expor O consumidor Em uma situação Dessa Tem que ser Punido Não tem outra forma Outra pergunta Que chegou agora Aqui pra gente É do A Nilson Do Amaral Que mora aqui Em Porto Alegre Que já notificou Eu me lembrei agora Do doutor Bonato Que o senhor vai lembrar também Ele já notificou A uma operadora De TV Por assinatura Que meu pai faleceu No início do ano Mesmo assim Eles continuam enviando Cobrança Ele quer saber Se eles podem Continuar enviando Cobrança Não Essa é a resposta Esta resposta Eles tem que mandar A fatura lá pro além Isso Foi o Bonato Que colocou aqui Lá atrás Uns seis ou sete anos atrás Amilton Não pode O Amilton Teve o cuidado Que pegou Atestado de óbito Enviou A essa operadora De TV Por assinatura Olha Ele não existe mais Cancela Ponto Pacificou Ele fez a obrigação Então é o seguinte Se o Amilton Quiser e tiver bondade E tiver tempo Comunica Imediatamente Mas avisa Se continuar cobrando Vou levar Essa Essa atitude Dessa Dessa Operadora Para o Poder Judiciário Só isto Eu Amilton Acredito Com essa posição Eles pacificam E esquecem O que eles deveriam Ter feito E não fizeram A dona Zélia Mora aqui Em Capão Da Canoa Mas ela tem Uma casa Em Cidreira Que foi invadida Por pessoas Sem teto O relógio Medidor de água Sumiu E as pessoas Que estavam lá Ocupando a casa Fizeram aquele Famoso gato Tiraram água De um outro Local Agora a Corsã Mandou uma conta Com valor Altíssimo A dona Zélia Não pagou Pois ela disse Que não gastou A água cobrada Meu nome Foi colocado No Serasa E ela gostaria De saber Se a Corsã Pode fazer isso Mesmo eu tendo Apresentado O BO Que ela fez Na polícia Ah é isso Que eu ia começar Por aí Zélia Você fez a primeira Coisa Que tinha que fazer BO Segundo Comunicar A Corsã Que é a Concessionária De saneamento Água e esgoto E relatar Esse fato Isso é importante Mas eu devo Chamar a atenção Que todo Consumidor De água Esgoto Ele é fiel Depositário Do hidrômetro Ele é o responsável Ele recebe Esse hidrômetro Então qualquer avaria No hidrômetro Ele tem que comunicar Imediatamente Como a Zélia fez Faz um BO No caso aqui Exige um BO Porque teve invasão Do domicílio Em Cidreira E comunica a Corsã Em tese Se ela fez isso Mesmo que a Corsã Lá teve um consumo Exagerado Ela A exemplo Então a Zélia Também vai anotar O telefone da GERGS A GERGS Que cuida disso aí E ela pode fazer Uma denúncia fundamentada Abre-se um processo Administrativo E aí a gente vai Fazer uma avaliação Pelo Conselho Superior Dona Zélia Que a gente estava falando Que é o presidente da GERGS É É 32-88-8800 32-88-8800 Porque isso é recorrente É recorrente E aí um dado Que é importante Aproveitar Quando a gente tem Um imóvel E é titular E coloca em locação Imediatamente Energia elétrica E água Transfere a titularidade Desse imóvel Para o inquilino Senão o proprietário Vai responder Perante a CEA E perante a GERGS Sim Invadiram a casa dela Que é Aí é muito mais grave Pois é Mas ela Até ela aprovar isso aí Ela fez o B.O. É Não, ela fez correto Bom, ainda tem tempinho Para mais uma pergunta Então vou fazê-la Senão vocês me avisam aqui Tá bem? A dona Dalva De Dom Vamburgo Comprou um lençol térmico De casal Com ligações independentes Para uma ou duas pessoas Ocorre que um dos lados Não funciona Ela foi até o vendedor Que disse que o produto Foi mal instalado E queimou a resistência Pedi para trocar Porque comprei Faz três dias E ele me informou Que não poderia trocar Alegando que estava Fora do prazo Três dias É fora do prazo Não, é bem durável Não é hortaliça Né? Então é o seguinte Dalva É claro que Não sei se ela falou Com o dono da loja Mas também ela pode falar Com o fabricante Se não falou Com o dono da loja Fala Porque, pô É um lençol semi Como é que é Um lençol É um casal De um só É Não, o marido Não vai ser aquecido Só a esposa Então é o seguinte Não existe essa hipótese Então tem um defeito No produto E entra em contato Se não Denuncia no PROCON Aí de Novo Hamburgo É muito eficiente Certo E só para dizer Para o Ronaldo Que ele fez lá Da compra Fora do estabelecimento É sete dias Que ele tem Direito a denunciar Por arrependimento A partir de chegada Do produto No domicílio Chegada do produto Não é no dia Da data Da compra Da compra Estamos avisando aqui Que nós temos mais Nós temos mais uma série De perguntas Eu vejo aqui também Algumas que já chegaram Mas o doutor Santino Não tem mais tempo Para Eu tenho É questão de espaço Nós que não temos mais Nós que não temos tempo Na TV Mas Muito obrigado Pela sua participação Aqui mais uma vez Ficamos A brilhante do programa E lembrando a vocês Que nós estaremos De volta amanhã Terça-feira 18h30 Nós vamos tratar aqui De direito Do trabalho A todos vocês Muito obrigado Muito boa noite E até lá E até lá E até lá